Vim pra ti ver e não me vi Te procurei e não me achei Fui pra ti ver e não te vi Fui me encontrar e não te achei Isso é arte de me lhe Isso é arte Isso é arte de me lhe Isso é arte Vim pra ti ver e não me vi Te procurei e não me achei Fui pra ti ver e não te vi Fui me encontrar e não te achei Desencontrar de um lugar qualquer Desencontrar de um lugar Desencontrar de um lugar qualquer Desencontrar de um lugar Fora que aqui não é o seu lugar Fora daqui Fora que aqui não é o seu lugar Fora daqui Isso é arte de me lhe Fora daqui Fora daqui Isso é arte de me lhe Isso é arte Isso é arte de me lhe Isso é arte Isso é arte de me lhe Isso é arte Isso é arte Isso é arte de me lhe Isso é arte Isso é arte Isso é arte de me lhe